Mas o banheiro masculino também tem alguns segredos. As pessoas perguntam por que os homens não vão ao banheiro juntos. O Diogo falou, explicou um dos problemas que é o victório comum. Aquilo que ele falou que é foda, que você pode... Qualquer desvio ocular, você pode ter uma visão indesejada, mas você pode ser taxado de forma errada. Foda. E tem também que muitas vezes você chega com muita vontade de fazer xixi, e naquele victório comum, o pinto fica ganhado. Então, muitas vezes, eu não saio. E você começa a pensar, pô, esse cara tá achando que eu vim fazer o quê? Que um pé! Que um porra! Uma hora sai, uma hora sai, mas é nada demais, um cara já foi embora, achando que você é um viado, que veio me preocupar, mas não veio ao pau dos outros. Fiscal de rua. Outro problema, sério, são os cumprimentos do banheiro. Difícil, porque você encontra o cara no banheiro, você não sabe se ele é um xixi, se ele vai dar as mãos. E ele estende a mão pra você. Isso é uma vale-fai, né? Treinar a arte do desvio, saber desviar. Acho que é por isso que inventaram tantos cumprimentos que não exigem contato, né? E aí, velho? Beleza? Sim, vai. Sim, vai. Sim, vai. Sim. Sim. Obrigado.